Salve galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e finalmente eu tô de volta aqui com mais um vídeo aqui pra vocês E antes de iniciar o vídeo já vai logo sentando, dê aí no like, explode esse like que o vídeo tá muito bom E se inscreva aí no canal se você é novo, ativa o sininho para sempre ser notificado E galera, eu também queria estar convidando vocês aí pra estar conferindo minha loja de roupas, são produtos de ótima qualidade, tem muita estampa boa aí Os envios são pra todo o Brasil, tem vários tamanhos e cores e é isso aí, confere lá, o link tá aqui na descrição e aqui no card Galera, eu tô trazendo aqui 12 jogos aí parecidos com Zelda para o seu Android ou iOS, só vai ter jogo bom aqui nessa lista E é isso aí, se vocês curtir muito eu vou trazer outras listas aqui pra vocês, comenta aqui embaixo e é isso aí galera, fica aí com o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.